E aí 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 Eu sou o FAKE Bom, já tô aqui pra mais um vídeo E esse daqui é um vídeo diferente É um vídeo que não é de HG E ele tá com FaceCam, beleza? Então eu queria pedir pra vocês deixarem o apoio aí Se vocês curtirem esse estilo de vídeo E estão tocando uma música louca aqui É... É... Eu tô gravando aqui um SkyWars No Hypixel, beleza? Se vocês curtirem esse estilo aqui com FaceCam e tal Eu posso trazer mais Talvez até de HG, beleza? Mas vai ser mais difícil Porque... Sei lá Eu acho que não seja um formato tão legal É... Pra trazer... É... HG com FaceCam e tal Porque tem muita informação que precisa saber na tela Tipo, coordenadas, etc... Enfim É... Eu tô aqui sozinho Porque o Jorbi me abandonou Queria deixar claro Que eu ia gravar com ele Mas ele acabou tendo que sair Então eu estou gravando solo, beleza? É... Outra coisa que eu queria falar também Que eu não tô mais com o Kraken Eu tô com esse daqui O Kraken... O fio dele simplesmente caiu Sei lá o que aconteceu Eu quebrei o fio dele Então eu tô jogando aqui Então eu tô jogando aqui o modo solo, beleza? É... Eu tô jogando ranqueado Então... Provavelmente se eu perder vai dar ruim Porque... Isso daqui é tipo... Elo... Pra quem curte jogar HG em servidores que é por rank, por elo e etc... Então é bem complicado Eu não posso perder Tenho que tentar ganhar ao máximo Então... Tá... Peguei muito item que eu não precisava Eu precisava dizer aqui, ó Isso daqui é experiência Que me ajuda bastante, velho Porque... Esse meu kit Ele me dá a oportunidade de ficar com o Sharp 2 Sharp 1, aliás Logo no início E isso é uma vantagem bem... Bem deliciosamente delícia É... São 4 pessoas jogando no modo ranqueado Eu já vou jogar isso aqui Porque esse cara tem calça e eu só tenho capacete Então... Ah, ele jogou também Boa Agora eu me ferrei Não, matei ele O cara ali nem viu Já vou pegar ele também Vou fazer um... Triple kill aqui já Nossa! Morri Beleza, mas vamos pra próxima partida aí E bora lá Beleza então, galera Já comecei perdendo aqui como vocês viram, né? Mas eu vou tentar não dar mais esse vacilo Nossa, velho Peitoral, que delicinha, hein? Peitoral é top E poção de generation Eu já vou atirando minhas poções Nada de bom aqui Beleza É... Tem vezes que nem compensa pegar o terceiro baú, beleza? Que as coisas que você realmente precisa É... A pedaço de diamante que você recebe É... Todo mundo recebe, na real E... A... Pra mim, pro meu kit, né? A experiência Que as vezes não vem, né? E poção também é sempre bom Pra dar aquela ajudada A ganhar gameplay Beleza, é... Eu ganhei speed e ganhei um esqueleto Que ele vai ficar atirando flechas pra mim Então eu já vou colocar ele aqui Porque aqui é divisa Com... Com as ilhas Então talvez ele dê uma ajudada aí Tá, esse cara tá... Ixi, meu esqueleto morreu Vou tacar regeneration E vou pra cima desse cara Ele comeu maçã Puta merda Mas a minha espada tem sharp 1 A dele não Pelo que me parece Caraca, que o cara tá dando muito knockback Já vou matar ele Boa Deixa eu dar uma corrida Porque tem cara atrás de mim Sempre tem cara atrás Quando você mata outro Vou jogar umas... Essas paradas nele Comi uma maçã E bora pro ataque Nossa, esse cara não tá levando nada de knockback Nossa, boa Matei Ganhei? Não, ainda não Vou jogar esse daqui O cara se matou Beleza, então vamos pra próxima aí E tentar ganhar de novo Beleza, vamos pra próxima aqui E eu dei uma ajeitada aqui na posição da... Da facecam Eu não sei se ficou melhor Eu acho que tava muito... Sei lá, de lado Se eu não tava conseguindo me ver direito Ó Aqui por exemplo Não veio o que eu precisava Que era experiência Mas Tudo bem Porque talvez no meio tenha Eu prefiro subir por aqui nesse mapa Porque senão demora demais Beleza E já tem cara lá no meio Já Puta, esses caras são muito rápido Mano Peitoral Nossa, dois peitoral juntos Pra quê? Mas beleza Nossa, eu tenho peitoral e bota já Esse cara Vou jogar uns ovos nele Só pra ele ficar esperto Beleza Joguei ele pro lado Que era o que eu queria E aí, cara E aí, cara Tá igual eu Só que eu te combei mais, eu acho Isso Combei ele pra fora Que era o que eu queria Não queria ficar batalhando muito tempo com ele Porque Isso acaba dando ruim Porque ele... É um cara que tava forte, velho Eu sou BR Eu tô com ping BR aqui Não tô com ping gringo Então ele tem mais chance de me matar Do que eu matar ele Correto Então... Ah, ele tinha flecha, velho Delícia Flecha é uma coisa bem interessante aqui Like a Robin Hood aqui, galera Nossa, mentira Que eu sou muito ruim de flecha Ó lá Nossa, daí tirou um pedaço, moleque Acabou as flechas, mentira Nossa, eu sou muito ruim com... Com esses... Famosos projéteis Projéteis Pra você que não sabe É... Tudo que dá pra ser lançado no Minecraft Eita, porra Nossa, ele me lançou Ah, mas eu tenho Fire Resistance em cima Tá, eu vou pra cima dele Né, porque... É meio... Chato eu ficar aqui parado Tentando matar esse cara Joguei Regeneration Vem pra cima Vem pra cima Ih, também tinha Regeneration Vou tentar dar uma isolada nele no mapa aqui Nossa, nossa O cara só desistiu Ele nem tentou Boa Vamo pra próxima aí, então E... Bora Bom, ultimamente muita pessoa falou que não dá pra me entender direito Muitas pessoas falaram Plural aqui, tá? Que complicado É... Que não dá pra me entender direito Que minha voz fica abafada e tal Mas não é, galera Que como alguns já perceberam aí Antes eu não usava aparelho E agora eu estou usando Então isso dificulta eu falar Tipo Eu atropelo algumas palavras e tal E... É chato pra caramba Mas enfim Isso não tem nada a ver com o vídeo Mas era só pra deixar bem claro mesmo Que não é porque eu estou ficando analfabeto não Eu acho Eu espero que não seja E... Ninguém rushou, mano Ah, o cara rushou aqui Não tem nada Aqui eu preciso de alguma coisa Aqui eu preciso de alguma coisa Boa Boa Um blaze Uma regeneration E uma speed aqui Boa, moneque Vou jogar já A speed regeneration Que... Eita, porra Tá tendo treta ali Tem tendo treta Eu curto treta Porque... Né? Matei outro Nossa, só vem Só vem que eu tô louco Nossa, esse card tá muito mais forte que eu Nossa, 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 nossa Não dá não Boa galera Mais uma aqui em seguida Eu vou tentar cortar o mínimo possível as partidas E deixar elas com áudio Sem... Sem música e tal Porque eu quero deixar um áudio limpo pra vocês, beleza? É... Eu sei que esse headset não é tão bom Então não vai ficar tão limpo, né? Mas eu quero deixar um áudio de qualidade aí pra vocês E... Enfim Vamos continuar aqui Nossa, eu coloquei o contrário, né? É... Ai, caraca Vou colocar minha bota Que não é muito grande coisa Não vai ajudar muito Mas já vai dar aquela... Aquela ajudada bacana pra nós E eu não quero levar flechada Porque eu tô em ranked E não posso perder Beleza? É... Eu vou tentar dar... Pouquíssimos cortes Tipo, se eu morrer, velho Eu vou colocar com certeza Mas, né? Eu só vou dar corte em casos extremos Beleza? Nossa, já dei aquele combinho Já vai pra trás Pega a regeneration Nossa, tem outro cara aqui Tá me tirando Que trocou o carinha que era Ah, ele é time? Sério isso? Nossa, eu consegui pegar o baú WTF? Não era isso que eu queria não Não... Me isolaram Beleza, vamos pra próxima Bom, voltei aqui Eu não gravei... Ah, eu pegando o primeiro baú ali Porque... Me interromperam Então, desculpa Eu vou... Eita... Deixa eu trocar aqui a bota Já ganhei XP então Já vou encantar minha espadinha também Pra ficar... Opi E... A média de duração desses vídeos Ai, caraca Já ia fazer errado A média de duração dos vídeos de Skywars Vai ser uns 20 minutos, beleza? Que eu também não quero trazer vídeos muito longos assim e tal Boa Ah, esse peitoralzinho Eu também tô de peitoral, não tô? Acho que tô Beleza, matei Matei, matei, matei Boa Joga Speed que acabou Generation, cadê? Tá aqui, calma Calma, calma Cadê o cara? Beleza Nossa, o cara... Boa, se matou É isso aí, amigo Se ele se joga Vamo ver Cadê esse cara lá? O que ele cara tá fazendo, mano? Ah, eu vou ter que fazer ponte até ele, velho Não tem outro speed, não? Não Ele quer esperar ir pra lá Nossa, o cara é muito ruim de mira Pior que eu Ah, tem um peitoral, eu nem vi Vou dar uma flechada ali pra ver se ele para de me... Atazanar Mentira que a flecha não pega daqui Olha lá, ele vai sair Mano, que cara chato Sério, não sejam assim Por mais que você seja noob, não seja assim Isso é muito chato Muito pior que ser noob E aí, e agora? Olha o cara jogando ranked e faz uma dessas Beleza, galera, vamo pra próxima Beleza, vamo pegar aqui já os itens, rapidão E a gente não pode ficar enrolando, mano O problema de quem joga ranked É que tem cara que enrola demais Tem cara que não ruxa Mas tem uns caras muito bons em compensação Tipo... Que não é o caso daquele cara lá Que eu matei na partida passada, né? Porque o cara ficou... Dormindo Já põe o esqueleto Já dá aquela enrolada O esqueleto dá uma pela mesma flechada O esqueleto não serviu pra nada Tá achando que tá na Disney, né, caralho? Tá na Disney, não, rapaz Matei Eu vou comer uma maçã O cara tava dando um... Puta dando um dano, velho Caraca, não consigo acertar uma bolinha Impressionante Sai, bicho Tá, o cara já me viu Vai vir pra cima? Se vir pra cima eu tô ferrado Porque eu tô sem... Sem nada de... Pra eu regenerar a vida O que eu posso fazer É tentar... Dar uma com... Essa parada aqui nele Pra dar uma cancelada no sprint dele Pra eu partir pro ataque Vem, cara Não, cara Nossa, o cara não pegou regeneration? Tá brincando comigo Outra? Esse cara é louco, galera Só pode Não, quem não pega regeneration em ranked? Sem time, cara O cara fazendo sinalzinho de time, coitado É isso que eu digo Tem cara que é muito... Sei lá, pra jogar ranked Esse cara tipo Acho que é partidor normal Acabou Beleza, vamo pra próxima Beleza, já... Já nascemos aqui Vamo pegar já nossos itens Nossa, esse daqui veio XP, hein? Agora sim Preciso de... Um pedaço de diamante Nossa, bota Tá bom, vai Eu tenho espada sharpinha, então eu não posso reclamar de... De nada Tudo que vem pra mim é lucro Vamo pra cá Tranquilamente Parece que alguém já achou pro fist ali Ahn... Opa, regeneration Boa Já... Já vou usar porque tem cara aqui que eu vi Hum... Esse cara acho que me engana Nossa, tá tendo uma treta aqui absurda Esse cara voltou? Como que isso aconteceu? Meu Deus, eu tô errando tudo Não sou acostumado com o lag e nem com flecha, né? Porque... Só gargizeiro Vem Ah, desgraçado Vem... Vem comigo, vem comigo, vem comigo Matei Cadê a regeneration? Beleza Já dou o Dibre aqui E aí cara? Sentiu o Dibre? Sentiu o Dibre, rapaz? Dá uma zolezinho nele Opa, sei lá Nossa, o cara... Conseguiu tomar poção? What? Nem entendi Beleza, matei Espero que tenha matado Matei Boa, vamo pra próxima aí galera E bora Beleza, beleza, beleza Vamo pegar aqui, rapidão E... Quero... O primeiro link é a descrição Acho que eu já falei isso no início Mas o primeiro link é a descrição É pra vocês votarem se continua só a HG Ou se também tem outros minigames aqui no canal, beleza? Pra você que não sabe HG também é um minigame, cara Sim, é um minigame muito antigo, mas é um minigame Não é o modo de jogo mais jogado do mundo, mas é um minigame Nossa, eu tô muito bem Tomar Fire Resistance, só por via das dúvidas Vai pegar teu baú? Oh! O que que aconteceu? O cara se matou, maluco O cara desistiu de jogar Hoje eu não vou jogar porque eu sou o fake que tá aqui, tá ligado? Se eu sou o fake que tá aqui Nunca que eu vou ganhar O cara é anti-cabe? Ou foi impressão minha? Só tem eu e ele Eu espero muito que ele não seja anti-cabe Porque se ele for, eu tô ferrado, velho Vamos ver É... Ele é anti-cabe Ele é hacker, galera Puta merda Nossa, matei Que susto Depois desse susto aí, mano Tem que dar uma acalmada Mano, o cara era hacker, velho O cara usava anti-cabe na cara dura, velho Nem pra disfarçar, tá ligado? Nem pra... Sei lá Usar algo que só reduz um pouco, tá ligado? Não, o cara usa na cara dura mesmo O cara tá... Não tá nem ligando, tá ligado? Mas beleza, né, cara? Cada um sabe aí o que faz E eu espero que este bostinho seja banido Porque quem usa hack é um bostinho Vocês tão ligado, né, galera? Nossa Nossa, itens bons Puta merda Calma aí, coloca a calça E arco Arco é bom Pra quem sabe usar Eu tô aprendendo Mas eu vou ficar bom um dia, prometo Ficar top Pro nos vídeos Eu parecer o Robin Hood Beleza? Calma aí Ah, tá Tá bom assim A hotbar aqui Tá os itens que eu quero Só tem mais dois Acho que tem alguém rushando Nossa Ai, caraca Achei que eu tinha matado num arco, velho Ia ser bonito Oxe, tem um cara aqui Os dois se viraram e se bateram Mal devagarzinho Mal legal Acabei ganhando aí, né? Porque eu não entendi direito com você Mas vamos pra próxima Então, beleza, galera Essa daqui é a última partida que eu vou jogar Espero que vocês tenham gostado e apoiem esse estilo de vídeo, beleza? Porque Não que dá tanto trabalho Igual o HG Por HG ser uma coisa mais demorada pra gravar e tal Mas Pela qualidade Pela tentativa que eu tô tentando aí Mudar um pouco o foco do canal O HG vai continuar assim Não se preocupem Porque eu ainda gosto de jogar HG Muito Então, com certeza vai ter Ih, o cara tá fazendo os itens dele Rápido, rápido, rápido Opa Nem viu, nem viu De onde veio Só matei, só matei Jogo Regeneration Pra não morrer, né? E Espero que vocês tenham Estejam gostando aí E Se pegar bastante gostei E se muita gente curtir e comentar Eu volto a trazer esse estilo de vídeo Calma, deixa eu ver uma coisa É, minha espada tem Regeneration sim Deixa eu colocar o capacete dele Minha espada tem Regeneration? O que eu falei, mano? Ah, dele tem Sharp 2 Olha ali, ó Já ia perder aquela vantagem safrada O cara tá com a vida já Não vou nem usar Regeneration Nossa, vou ter que usar Nossa, velho Me matei Mas beleza Oxi O que aconteceu? Buguei Mas beleza Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desculpa aí Eu abaixo a frequência de vídeo Mas Espero que vocês tenham gostado É isso, valeu, falou e fui Tchau Tchau